Oeste é morto, ninguém tirado a gente, direito conquistado, não se cobre, não se vende. A nossa luta unificou, é estudante, funcionário e professor, o bandejão, cadê, cadê? O este ano pode se rebelar, por essa crise você não tem que pagar. O este ano pode se rebelar, por essa crise você não tem que pagar.